E hoje chegou o Jamiel no servidor chinês e nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês como que está a receptividade dos três novos lançamentos. Tivemos aí o lançamento do Aloni CR agora com um mês de lançamento, já que ele chegou no último Jamiel. No meio, então, como aqui é praticamente peitinho, o Despertar da Armadura de SS-EX, deu tempo aí pra galera juntar talvez o Mona e tal e ter mais adesão do Aloni. Gostaria de compartilhar com vocês aqui também a adesão do Aloni pra vocês hyparem esse personagem ou não, né? Dependendo se vocês podem querer fazer algum outro CRSS-EX ou pelo menos pra ver o impacto dele em algumas gameplays. Vamos ver a receptividade da Ares, que eu mencionei ontem, né? Que ela já está entre os top T aqui do servidor chinês, porém a adesão dela foi bem aquém assim, ainda mais porque temos poucas gameplays, né? Replays aqui pra apresentar pra vocês. Teve muito W.O. nessa estreia do Jamiel no servidor chinês. E a adesão do AfroRush, que foi uma decepção, como previsto por mim também no vídeo de ontem. Então, bora lá conferir como que está essa receptividade. E como vocês estão vendo aqui em cima, a Petroid, ela está com uma nova oferta também de cashback adicional. Pra quem não sabe, a Petroid, ela é um aplicativo onde você pode baixar o Sankseya Awake. E na medida que você vai fazendo recargas, você vai aumentando o cashback que você tem. Além de aproveitar ainda o meu cupom de mais 5% de cashback adicional, além do cashback que você tem atualmente com a Petroid. E nos dias 13 e no dia 28, vocês ainda terão mais cashback adicional. Então, se vocês quiserem mais informações, eu deixei nas informações o link na descrição, além do vídeo tutorial de como utilizar a Petroid, beleza? Então, continuando, vamos aqui conhecer o que eles estão utilizando no servidor chinês, no Jamial. Lembrando, não esqueça de fazer seus apostos, Jamial, essa semana toda, né? Segunda e sexta-feira, pra quem gosta aí de apostar, já está valendo. Então, olha só, tem muito WO, beleza? E aqui, a primeira que a gente consegue ver, não temos nem adesão do AfroRush, não temos adesão da Ares e temos aqui também nenhuma adesão do Alon. Então, do trio lançamento, não tivemos, lembrando que o Sukiô deve chegar nessa quarta-feira. Não sei se o Sukiô vai aparecer aqui, mas se aparecer, com certeza, eu vou trazer as replays pra vocês. Então, continuando, deixa eu ver onde que eu parei aqui, parei aqui. Então, aqui nós já vemos a deusa Ares, aqui dá pra ver uma build com ela também. Ela está de mirra, né? Que é um cosmo ofensivo que dá pra utilizar com ela também. Ele está com build quebrada, mas porque aqui nós temos triplo speed, então faz sentido, né? Está aqui quebrado também, tá ok? Embora esse cosmo aqui não achei tão interessante, porque tem ataque físico, né? Ela é de ataque cósmico. Mas, enfim, então está com esse... Não está utilizando o novo cosmo, que aumenta velocidade, taxa de acerto de efeito. Então, não dá pra saber se esse novo cosmo que a gente vai receber azul, que é velocidade, taxa de acerto de efeito, e também dano cosmo, ou perflação cosmo, alguma coisa assim, vai ser um cosmo bem interessante pra ela. Tá ok? Porque tem aquele lance que eu falei da maçã, né? Nem sempre a galera está utilizando a maçã, então prefere ignorar taxa de acerto de efeito. Mas essa aí é a build dela, 4, 5, 5, 5. Vamos só ver aqui quem que ele vai enfrentar. Ninguém mais usou, como fala, Eris. Temos o Alune aqui, embora o Alune perdeu na primeira luta com o build de Comandante Pandora, mas venceu posteriormente também. Mas gostaria de apresentar aqui essa gameplay da deusa Eris, só pra vocês terem um gostinho a mais dessa personagem que é incrível também. Aqui ela já está com a skin, que possivelmente deve chegar na caça ao tesouro também. Pra quem não viu o vídeo de atualização da semana passada, eu já trouxe com os spoilers, tá? Então, qualquer coisa eu vou deixar nos cards também o vídeo da semana passada pra quem quiser conferir os spoilers pra próxima quarta-feira. Então, beleza, deixa eu dar aquela visualizada aqui. Aqui ela está na build de tapinha. E lembrando, toda vez que alguém dá um ataque básico, aumenta o dano do próximo personagem, né? Isso aí é muito bom, principalmente aqui pra quem dá dupla ação, né? Então aqui o Alune vai bufar a Eris, a Eris já vai atacar com dois buffs. Olha o dano da Eris. E tá batendo no Kayn ali, ela deu assistência pra ela mesmo. Olha só, ela já acabou com a Afrodite e com... E com o Kayn, cara. O Kayn tem redução de 40% de dano. Foi muito dano. O Saxapur, por ativar uma skill de suporte, ele anula o buff do Shura, né? Mas, venceu na roda da 1, e é isso. Mas o Saxapur conseguiu causar mais dano, porque ele pega dano que todos os outros causaram. Mas aqui o Shura causou mais dano do que a Eris. Mas, enfim, o Shura é ataque em área, né? Mesmo que ele acertou quatro alvos, que a Eris tinha eliminado dois praticamente, mas a Eris só acertou dois. Ele nem foi no meio, que eu acho que seria mais interessante também. Mas, enfim, deu pra vocês verem como a Eris já arrebentou o inimigo, já cancelou o revive, que é muito foda cancelar o revive e eliminar o Kayn. Não é uma tarefa tão fácil assim. E ele venceu o Kayn, que tava com o Shun, MM, tava com o Odisseus. Então, tava bem protegido. E graças ao adicional do dano do Alône, da Artemis, a Eris arrebentou dois ali. Então, foi uma estreia muito boa. Então, continuando, aqui também não tem nada, né? Pra vocês verem como que tá a situação aqui. Aqui também nada, só o W.O. Aqui, finalmente, tivemos aí uma outra partida, né? Onde a gente não teve aqui a adesão da deusa Eris. E aqui também não tivemos adesão também do Alône. E pra complementar, nem o Afro roxo, né? Deixa eu ver qual que eu parei aqui. Então, tem esse aqui. Tem esse aqui penúltimo, mas os outros também, ó. Só o W.O. Não, teve essa última aqui, ó. Nesse último aqui, tivemos dois Alône ali, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas deixa eu só mostrar esse daqui. Esse daqui, temos aqui o Alône, né? O Alône despertado, que a gente vai ter aqui o novo ícone pra vocês verem. Eles não fazem questão de opar o ataque básico do Alône CR. Então, isso é muito bom, né? Dá pra economizar uns livrinhos aí também. E o Alône, pra variar, ele venceu. Então, na outra luta que ele apareceu, ele perdeu e venceu. Esse daqui, ele praticamente venceu. Ele também venceu aqui, né? Então, as builds de Alône estão fazendo bonito aqui também. Mas eu gostaria de mostrar a play desse daqui, né? Então, temos o Alône aqui, tudo de árvore da ressurreição. Nada tão diferente que a gente já não conhece dele aí também. Tá certo? Sem deusa Eris e sem Afro roxo. Então, antes de a gente partir aqui pra uma gameplay do Alône versus Alône, gostaria de compartilhar com vocês que o Afro roxo, como vocês podem ver, a recepção dele não está tão boa assim. E a galera do Jamiel, os poucos que participaram do primeiro dia, né? Também não teve interesse em usar o Afro roxo. A deusa Eris, embora ela tá muito usada também no game, ela apareceu até pouco aqui, apenas com um único jogador. Desses que, oito jogadores que a gente teve aqui também. Teve muito poucos jogadores, não dá pra saber se os outros que ganharam de WO iriam utilizar ela ou não. Mas eu vou ficar conferindo aqui as builds, né? Pra avaliar a receptividade dela aqui também. De qualquer forma, a gente vai ter certeza aí, na quarta-feira, no servidor global, como que tá a receptividade da deusa Eris, pra gente avaliar se realmente vai valer um alto investimento dela ou não. Pra quem viu a review dela, sabe que ela tem que estar lá com seus 48 livros pra ela ficar ok. Mas beleza, vamos conferir aqui a gameplay do Alone, que também é uma outra unidade de peça aí, que tem bastante potencial no game, que dá pra ver alguma das estratégias que o Alone com o CR vai oferecer também. Pra começar, o Alone, ele comba muito com o Alcid, o Alone comba muito com o Kano, porque o Alcid tem aquele escudo muito AP, e com o Kano de Gêmeos, o Kano, ele fica invisível. E o Alone quase sempre está invisível. Então, isso é muito bom, que ele dá um upgrade de 40% para 60% de PV, ele vai ficar invisível. Então, beleza, continuando aqui. Já neutraliza ali o Alcid do inimigo. Já deu uma kill ali. Ele ativou o escudo ali do nada, era pra ele falecer, mas enfim. Vamos lá, agora vai bater no escudo. Já protegeu ali o Alone também, não sei porquê. O Alone é interessante perder a vida também, mas pelo menos já garantiu ali, né, o Alone vai ficar protegido. Então, usou aqui a troca de vida com o Alcid, recuperou a vida, e ainda olha essa estratégia do Alone. E ainda por cima, cancelou a vida do Alcid de baixo. Muito quebrado isso, né, galera? Muito quebrado isso. Já que ele não iria dar seu ataque extra mesmo, pra ele dar seu ataque extra, ele tem que estar com duplação, normalmente com o Shu MM, recuperou a vida. Aí, recuperou a vida. Então, muito show. Essa estratégia aqui do Alone. E ele pode recuperar a vida aqui do Alone, qualquer momento, do Alcid em qualquer momento, de baixo também. Mas que ele já está protegido com o escudo e tal. E outro detalhe também do Alone, né, se você conseguir marcar quem fica invisível, olha só, o Alone de cima já está marcado com o invisível, então... Quer dizer, já está marcado, então mesmo se ele ficar invisível, você consegue bater nele. Ativou a árvore. Congelou ali. Congelou novamente. Ele trocou de vida, né, com... com alguém. Tô nem reparo, ficou com o Aldebaran, se não me engano. Atena, né, executando aí, então... Executou dois, cara. Machuca demais. Executar dois, machucou. Nossa, quebrou as pernas demais do player de baixo. Lembrando que o Alone também, ele tem uma resistência de status mais alta do que a média dos personagens, então é muito bom ele enfrentar personagens que trabalham com acerto de status, que ele tem uma dificuldade de congelar mais difícil também. Trocou de vida ali. Usou seu julgamento. Eliminou. Aí o Alone sozinho, ó. Trocou de vida com o Alcide. Já vai, se não me engano, no Xion, que vai acertar o Alone do inimigo também. Ah, não, no Xion não. Foi no Alcide, foi no escudo, e aí ele dá seu ataque extra, que vai no Xion ou no Alone para tentar eliminar os dois. Então isso aqui é muito da hora, galera. Muito da hora. Eliminou dois, só que ele está sozinho, né? Então não tem muito o que fazer, não consegue ficar mais invisível, e aí faleceram. Então esse aqui foi os dados do perdedor, né? Obviamente, porque não dá para a gente ver no Jamiel o do inimigo, mas foi aqui 36% top DPS, não que o Alcide tivesse feito muita coisa nessa luta, porque ele foi executado também. Então o Alone, essa estratégia dele de trocar de vida é uma novidade que a gente ainda não está acostumado a utilizar no Alone atual, que vai ser muito bem-vinda. E é isso, galera. Isso então foi um pouquinho do Jamiel chinês, mostrando que o Alone está com uma aceitação bem favorável aqui no servidor japonês, mas deu para perceber que ainda o Alcide está sendo mais bem-quisto do que o Alone CR, ok? A Ares fica ainda um pouquinho nebulosa, embora ela está sendo uma das personagens mais jogadas aqui no servidor chinês, né? Estou na Nia Top 20 e ela está aparecendo muito nos duelos galácticos, mas não sei ainda identificar o porquê que a galera não quis montar uma build dela no Jamiel, né? Porque tem aquelas limitações que você tem que separar as opções e talvez os melhores builds da nossa Ares foi picotada, né? E aí eles não quiseram utilizar ela, talvez, tá certo? Não estou garantindo que seja isso aqui também. Mas é isso, o Afro Rocha infelizmente deu aquela flopada, né? Isso pode acontecer que ele poderá receber algum buff e tal lançamento do servidor global ou não, mas eu espero que eles poderiam mexer nele aí também. Mas é isso galera, esse então foi o vídeo de hoje, comenta aí o que você achou do Jamiel do servidor chinês, pelo menos as poucas informações que eu consegui apresentar aqui dos participantes que deram as caras aí no primeiro dia. E não esqueça que se você faz recargos e não recebe cashback aqui no seu Sanctuary, aqui no baixo apetólico, pra você ter um retorno aí do seu investimento também. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí